O desenvolvimento econômico do Brasil Colônia teve como um de seus alicerces a utilização da mão de obra escravizada africana. Milhões de homens e mulheres foram violentamente retirados de seus territórios e de suas famílias e trazidos à força para o continente americano, muitos deles para o Brasil. Devido às péssimas condições de vida às quais eram submetidos, havia um alto índice de mortalidade entre essa população. Esse fato, somado ao crescimento econômico da colônia, fez com que a demanda por novos escravos fosse muito alta. Na América portuguesa, a cidade do Rio de Janeiro foi um dos principais portos de desembarque de negros escravizados. Durante anos, o comércio de escravos foi realizado na principal rua da cidade, a Rua Direita. No final do século XVIII, porém, isso começou a se tornar uma preocupação para os governantes da cidade. A Rua Direita concentrava o centro econômico, social e religioso da cidade e a quantidade de africanos escravizados, especialmente dos recém-chegados, gerava embaraço às elites. Diante disso, decidiu-se transferir o desembarque e o comércio dos negros escravizados para um lugar mais isolado. A região escolhida foi a do Valongo. Localizada entre os morros da Conceição e do Livramento, a área recebia esse nome por ser uma junção das palavras Vale e Longo. Na região, já estava localizado o Cemitério dos Pretos Novos, destinado ao sepultamento em covas rasas dos africanos escravizados que morriam logo após a passagem dos navios pela Baía de Guanabara. O CAIS foi oficialmente construído em 1811, três anos após a chegada da Família Real. Os escravizados que sobreviviam à travessia atlântica eram submetidos a uma inspeção de saúde. Em seguida, eram isolados em quarentena até serem levados para o mercado do Valongo, onde eram negociados. A região, então, passou a concentrar não apenas o sepultamento dos escravizados recém-chegados, mas também se tornou um local de desembarque, de primeiros tratamentos e de comercialização dessa população. O Cemitério dos Pretos Novos foi fechado em 1830, sobretudo devido a reclamações das pessoas que passaram a morar na região. A partir da década de 1830, período em que entrou em vigor a primeira legislação para impedir o tráfico, o CAIS também perdeu sua função original e já não podia mais ser utilizado para esse tipo de desembarque. Assim, diversas mercadorias passaram a entrar na colônia portuguesa pelo CAIS do Valongo. No início da década de 1840, por ordem de Dom Pedro II, o CAIS foi totalmente reformado para que o navio que trazia sua futura esposa, Tereza Cristina Maria de Bourbon, ancorasse. Um novo atracadouro foi construído por cima do antigo e o nome do lugar foi alterado para CAIS da Imperatriz, procurando suprimir assim a memória do espaço anterior. Ao longo das décadas seguintes, ocorreram muitas reformas na região, soterrando cada vez mais os vestígios materiais e apagando a memória do CAIS do Valongo. Em 2011, em uma das reformas para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, foi encontrada parte da estrutura original do CAIS do Valongo. Além disso, grande vestígio material foi localizado durante as escavações. Esse material pertencia não só à elite da época, mas também aos africanos escravizados. Essa descoberta intensificou as discussões a respeito da chegada e de como viviam os negros escravizados no Rio de Janeiro do século XIX. Em 2017, o Sítio Arqueológico do CAIS do Valongo ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O Sítio Arqueológico do CAIS do Valongo ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco.